O tenente vai continuar conversando conosco, porque nesse caso eram três criminosos, dois acabaram atirando contra as equipes nessa tentativa de fuga, né tenente? Sim, já ontem, por volta das 9 horas da noite, as equipes de Rotam realizavam o patrulhamento próximo à Aragoiana, onde as equipes foram abordadas por terceiros, que indicou que um veículo, atitude suspeita, um veículo Onix preto, em atitude suspeita, tinha entrado numa estrada vicinal em alta velocidade. Então as equipes de Rotam deslocaram até esse local, no intuito de fazer a abordagem e fazer a averiguação. Quando chegaram próximo a esse veículo, as equipes visualizaram três indivíduos, que ao perceber as equipes, atiraram contra as equipes de Rotam e adentraram a mata. Então as equipes de Rotam fizeram um cerco no local, fizeram um adentramento, onde dois desses indivíduos, esses criminosos, efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes de Rotam. Foi revidada a injusta agressão e chamado apoio no intuito de localizar o terceiro criminoso. Então as equipes de Rotam chegaram no local, pois ser noite e a mata bem densa, não foi possível localizar esse terceiro indivíduo. Porém, juntamente com esses criminosos que foram alvejados pelas equipes, foram encontrados dois revólveres calibre .38 e recuperado esse veículo Onix, que de acordo com informações que a gente teve em relação à placa desse veículo, ele tinha sido acabado de roubar um motorista de aplicativo na cidade de Aparecida de Goiânia. e ligamos para a vítima, a vítima informou que esses criminosos foram muito agressivos em relação ao motorista do aplicativo, querendo celular, dinheiro, porém ele não tinha, pegou o carro e evadiu o sentimento da cidade de Aragoiana. Olha Silvia, está aí uma resposta rápida, carro devolvido à vítima, dois criminosos perigosos acabaram levando a pior, o terceiro conseguiu fugir, mas temos certeza de que logo, logo, esse também será encontrado. Silvia? Obrigada, amorzinho. Obrigada, viu, Tenente, pela paciência de esperar um pouquinho, porque vale a pena falar desse confronto que aconteceu aí. Deus abençoe vocês. Obrigada, Fred Silveira, eu já volto contigo.